O teu maior inimigo é a tentação que sobra tempo de você Aleluia, grande Deus, era seu maior inimigo Era caído Aleluia, cara Tiago, ele fala, ele fala, ele fala Ei, a Deus não atenta absolutamente ninguém E se Deus é Espírito, o diabo também não atenta Porque ele também é Espírito Mas ele está, nós somos atentados por aquilo que já está no meu corpo É, daqui a tempo Bate bola pra Deus, gente, agora Eu vou estabelecer o meu reino E alguém lá no império, todo Satanás Pela tentação que está na carne do homem Aleluia, grande Deus Aleluia Aleluia E ele entra E chama a atenção no vaso Eu não sei o que era que Adão estava fazendo aquele dia Ele se afasta Pastor, da sua esposa Ele se afasta Aleluia Glória a Deus Pra você resistir à tentação Você nunca pode se afastar Aleluia Glória a Deus Daquele que já destruiu Daquele que te ensinou Quem recebeu a instrução foi Adão Deus não deu a instrução pra Eva Não deu Não deu Quem deu a instrução pra Eva Foi Adão Aleluia É como o pastor ensina aqui O pastor ensina a sã doutrina Ele está te dando Aquilo que ele recebeu do Senhor Ele ainda tem Aleluia A liberdade A intimidade De dizer Foi Deus Que mandou Eu te dizer E ele fala Ele destrui E na hora que ele destrui Ela diz Eu tenho uma Uma mensagem pra você Não se afastar Faz noção Do teu pastor Porque no dia que tu afastar Tu serás afetado E longe Aleluia Da palavra que tu recebeu